Amém Glória a Deus Caminho Amém Amém Caminho Era pra tu estar em saia Com vontade Nasceu Jesus está dizendo para ti assim É mudar a tua história completamente Glória a Deus Glória a Deus Vem cá pela final É isso Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Cristo Amém Amém Nem tudo está perdido Está chegando A saída Nesta noite Será vindo os altos céus Em nome de Jesus Cristo Algo sobrenatural Libertação completa Para a honra e para a glória do nome de Jesus Algo desde aquela época Que ainda estava querendo surgir Quer surgir devagar Ele está dizendo nunca mais Aleluia Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Olha lá onde mora Faz aquela cozinha Olha ali quando estás ali Que tu escuta Chegando alguém Sou eu Sou eu Sou eu Que muitas das vezes o inimigo quer E você se queima O inimigo quer muitas das vezes Te queimar com a água quente E já é o que está me dizendo Olha para o meu livro Você está na tua casa Sou eu Sou eu Sou eu Olha aqui Olha aqui Aleluia 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 Olha o Jesusinho Ao vir da tua família lá longe Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Traitando o coração O coração Transplante Chegando aqui E entrando no teu Glória a Deus Aleluia Olha assim Uma veia Ele fazendo transplante Olha aqui Olha aqui Coração 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 Eu quero Estuda a minha voz Coração Eu quero Coração Glória a Deus Coração Nasça Nasça outra vez Desentope Desentope Tudo Glória a Deus Tremendo Aleluia Aleluia É Jesus Aleluia Glória a Deus Está fazendo Transplante Claro Aleluia Coração 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 Glória Deus Aleluia 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 Não vai Não vai Só vai Só vai Não vai Só vai Só vai É algo novo Nasceu Dentro do meu coração Eu vou te dar Aleluia Aleluia Jesus Não há alguma No teu coração No teu coração Jesus Aleluia 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 Já está saindo mais a vez mais Fé Graças a Deus Só aqui Já fez um ano Em setembro Mas o teu coração Hoje Recebeu Uma coisa tão linda Aleluia 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 Aleluia